Finalmente hoje eu vou falar sobre o Nintendo DS que eu comprei no Aliexpress Se vocês não viram esse vídeo eu fiz um unboxing de um Nintendo DS e de um PSP que eu comprei no Aliexpress Muita gente gostou, eu já fiz a análise inclusive do PSP que é muito bacana e tem um precinho bem legal E hoje é a vez desse Nintendo DS que também saiu num precinho bom Já vou responder uma pergunta que muita gente já vai perguntar de cara É original? Sim, esse é um DS original A carcaça dele não é original Ele aparenta ser igual a um DS do Zelda, só que um DS em edição limitada desse é bem mais caro Porém o hardware dele é original Ele é um DS que a gente chama de refurbished Mas pelo preço ele é muito bom A gente vê sim algumas barbinhas de plástico na construção dele Atrás ou um pouquinho do lado Mas não é nada que atrapalhe Se não me engano esse daqui eu paguei 160 ou 180 reais Da China ele não foi taxado, foi bem baratinho Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês Mas tem mais tempo que eu comprei Agora por causa do dólar ele pode estar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato E eu falei tudo isso no unboxing Também o link vai estar aparecendo aí Mas continuando falando de sua construção O que eu gostei dele é que os botões são bem confortáveis Não precisa de muita força pra você apertar Eu que tinha um Nintendo DS De tanto que eu joguei a borrachinha ficou gasta E o direcional eu tinha que fazer muita força pra funcionar Então esse daqui tá novinho E ele funciona como um DS normal Tem um slot pra jogos de GBA Que tá bem duro pra sair inclusive Nossa Aí, saiu Vem a tampinha também da cor E tem um slot pra jogos de Nintendo DS Que eu estou usando aqui um Ace Card Que é tipo um R4 Eu vendi meus jogos originais de DS Mas eu vou voltar a fazer coleção E também vem com a canetinha Stylus Novinha Também da cor do DS Esse no caso é a edição do Zelda E é igualzinho a edição original Eu acho ele lindo, tem o símbolo da Triforce aqui E tem vários outros modelos no AliExpress Que vocês podem comprar Vamos falar então sobre o funcionamento dele Como que ele funciona Tá aqui já tá ligado Primeiramente a tela de toque A tela de toque é muito boa Ela funciona muito, muito bem Não precisa de fazer muita força pra funcionar ela Na primeira vez que você ligar ele Você vai ter que calibrar, configurar com seu nome e tudo mais O que é normal de um Nintendo DS Mas ela funciona muito, muito bem E como eu disse Os botões também funcionam perfeitamente A única coisa que eu achei um pouquinho estranho É no meu caso É que o X O escrito do X Não tá centralizado no botão Isso me dá um pouquinho de toque Eu fico um pouco nervoso com isso Mas jogando eu nem vou perceber É só mostrando aí pra vocês O Y também tá um pouquinho Mas não é nada que atrapalhe Pelo preço do DS Eu acho que valeu muito a pena Voltando a falar dos jogos Ele roda qualquer jogo, né? De Nintendo DS Lite Eu tô usando esse Ace Card E testei com vários, vários jogos Diferente do PSP O PSP já vem com cartão de memória Destravado e com alguns joguinhos Esse daqui só vem o DS Então você vai ter que comprar Um Ace Card ou um R4 E colocar seus joguinhos Também não é nada muito caro Ele também vem com carregador Que não é original Eu já até joguei o meu fora Porque eu comprei no Mercado Livre Um carregador próprio pra DS mesmo Ele vinha com carregador USB Com cabo pra ligar no DS Eu não tava gostando de usar ele Então eu comprei um carregador De Nintendo DS mesmo E tô usando nele E tá funcionando perfeitamente A tela dele Tanto a de cima Quanto a touch de baixo Tem um brilho muito bom Eu tô gostando Porque tinha muitos joguinhos Que eu tava com saudade de jogar Como o Mario Hope 3 on 3 Que é de basquete Que é muito legal Digimon World Dragon Ball Orange E principalmente os Pokémons Até o Mario Kart Do DS é sensacional E aí com esse DS Que eu paguei pouco E o Ace Card Você acha baratinho Às vezes 50, 60 reais Um R4 também Dá pra você jogar Reviver jogos clássicos E isso eu achei bem legal Nossa, o Zelda então Jogar Zelda Ainda mais um DS A edição do Zelda Eu acho perfeito Sobre a bateria Olha Eu não lembro Quanto a bateria do meu DS Lite Durava quando eu comprei Ele há anos atrás Hoje ela já tá bem mais gasta Porém desse DS aqui Tá durando cerca de 3 horas Com brilho no máximo 3 horas e meia Dependendo do jogo Então assim Eu achei uma qualidade muito boa Eu achei o som dele Um pouco fraco Mas eu acho que do DS Lite Antigo também era assim Ele não tem um som muito alto Mas aí qualquer coisa Você pode usar o P2 aqui embaixo E conectar um fone Que funciona numa boa Cara, no mais é um DSzinho Bem barato No Aliexpress você acha Como eu falei De outras cores Outros modelos E tudo mais Inclusive DSi 3DS tem Eu vou comprar um dia Um 3DS Pra mostrar pra você Se vale a pena ou não Ah cara Pelo preço Eu achei legal Principalmente pra deixar na coleção Um DS edição do Zelda Pô Difícil de se ver né Um DS edição do Zelda E ele funciona bem Bem legal mesmo Tem alguns defeitinhos Na carcaça Que eu falei Umas rebarbinhas O X que não tá no meio Certinho Mas sinceramente Eu não vejo problema nisso Ainda mais pelo preço Que eu paguei nele Mas é isso Qualquer crítica ou sugestão Coloca aí nos comentários Eu sou o Gabriel de Pinho Como sempre o link pra comprar Tá na descrição Eu recomendo colocar o frete Baratinho Com seguro Eu vou deixar o nome do frete Que eu usei Aí na descrição também Que eu não paguei Nem aquela taxinha Aquela taxinha de despacho Fiscal De 15 reais Mas é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Tchau